Olá amigos, tudo bem? Eu sou Gisele Sena, viaja e cá estou de volta para mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje é muito especial, porque como vocês viram no título aí, eu quero dar de presente aí um tratamento, banho, alguma coisa assim de presente para minha mãe. Então hoje nós vamos visitar lá o Termas Antônio Carlos, fica lá no centro da cidade, tem vários tipos de banhos, tratamentos, coisas relacionadas à estética. Eu ainda não sei tudo o que lá oferece, mas nós estamos indo para lá, estou aqui no ponto de ônibus agora, esperando o ônibus para a gente ir para o centro, nós vamos para lá e aí eu vou mostrar tudo para vocês, o que tem lá, o que é tipo de tratamento e já fica uma dica aí, viu? Para quem vem para a Poça de Caldas aqui passear ou para quem mora aqui, é uma ótima ideia visitar lá as Termas. Então durante o vídeo eu vou falando mais um pouquinho aí, né? Sobre as Termas, fica comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like, quem chegou agora seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, pois estamos rumo aos mil inscritos. O aniversário da minha mãe é dia 25 de fevereiro, que é sábado, hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro, né? Então nós vamos hoje, porque graças a Deus eu ganhei uma folguinha, então dá para eu ir lá com a minha mãe. Como vocês sabem, minha mãe veio passar uns dias aqui comigo em Poça de Caldas, né? Fui para Goiás, buscar ela, comemorar meu aniversário, visitar minha família e agora estou fazendo alguns passeios aqui com a minha mãe. Não se esqueça de seguir lá no Instagram, tisele.sena.viaja. Bem, ó, saímos do Terminal, fica ali atrás, e do Terminal até lá no Termas deve dar mais ou menos aí uns 15 minutos andando, mas é perto. Olha, a gente saiu aqui pelo lado direito do Terminal, aí você vai sempre em frente. Aí o Termas, ó, ele fica bem no centrinho da cidade, uma localização muito boa, tem várias lojas aqui, então quando vocês forem no Termas já pode aproveitar, né? Para dar uma passeada aqui no centro também. Tem vários tipos de lojas, não sei se precisar, tem aqui, ó. Gente, olha esse restaurante, Cantina do Araújo. Cheio de vinho pendurado no pé, tem um monte de foto bonita aqui, ó. Ainda nunca vim aqui jantar não, mas quem sabe um dia. Ó, gente, já estamos chegando. Olha que linda. Termas Antônio Carlos. Olha que prédio mais lindo. Bem vintage, bem antigão mesmo. Gente, ó, as Termas Antônio Carlos foram inauguradas em 1931 como o primeiro estabelecimento termal do Brasil a oferecer uma série de serviços e tratamentos corporais a partir do uso da água termal. Ah, eu acho muito chique, cara, essas pontinhas. Essa praça, ela é muito vintage, ela é muito antiga, ó. E o rio tá cheio d'água. Olha isso. Olha como é lindo o prédio. E eu nunca entrei lá também, não. Vou entrar hoje pela primeira vez. Nossa, olha esse som. Olha isso. Que lindo. Olha as mesas desse café, que lindeza. Várias coisas meio antigas. Olha. Nossa, olha esse cantinho. Que bacana, com as luzes. O sofá, tipo, com os sacos, com as alufadas. Aquelas balanças muito antigas. Máquinas de estetinho atrapalho. Os armários. Olha esse chão. Só o chão já tá lindo. Amei esse espaço, ó. É super indício de ver. Pois é que tem abaixo da cafetaria mesmo. Olha que gostoso. Vamos ver daqui de cima. O que é que tem lá embaixo? Ah, tem tipo uma piscininha. Olha que lindo. Os jardinzinhos. Muito fofo. E olha isso. Os pezinhos. As plantinhas aqui. São pés de cafés. Muito original, né? Ah, é a casa do Coloma. Café do Estrô. Olha. Saindo aqui tem a usofuros. Vamos lá ver como é que funciona. Aqui bem no fundinho tem a caderninha e banheiros. Bem, nós entramos ali na sala do Alfurô. Aí ela teve que dar uma explicação pra gente. Falou que ali na frente é que é o caixa. E é lá onde tem todas as informações de tudo que o prédio oferece, né? De tratamento, essas coisas. Mas ali no Alfurô ela já adiantou que cabe quatro pessoas por vez dentro do Alfurô. E tem que ser pago e ajudado com antecedência. Bom, mas como a gente ainda não sabe exatamente quais são as duas opções. Agora nós vamos lá ver, né? Quais são. E aqui é o café colonial, ó. Que lindo. Com a piscininha. Vamos ver primeiro decidir o que é que nós temos de tratamento, essas coisas. Aí quem sabe depois a gente toma um cafezinho, né? Gente, olha que lindo a parte que eu entrei. Olha esse chão. Que lindo. Aí tem as escadas aí pra cima. Nossa, esse chão é maravilhoso, ó. Que massa. Tem que ir no fim, eu esqueci. Aqui tem um cardápio. Ah, esse é o ideal do café, ó. Assim vocês já vão vendo mais ou menos aqui os preços das coisas. Olha lá, um cafezinho R$7,50 quadro no pano. Os preços R$7,50 até não achei caro, não. Tem aqui as mesinhas. Tem ali uma balança, ó. Muito antiga. Olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês o teto. Olha que lindo. Olhando aqui pela janela, olha que lindo esse jardim, essas árvores. Nossa, eu acho muito gostoso. Tá muito chique isso, né? E as montanhas lá atrás. Ah, eu adoro. Tô me sentindo dando uma novela daquelas antigas de época. E minha mãe é minha, ó. Filmando. Ai, eu apaixonei, gente. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui bem devagar. Tabela de preço, serviços, termos andando no caso, olhar de funcionamento. Quartas a domingos e feriados das 10h às 19h. Só pra terem uma ideia. Então, tem duchas, saunas. Pra vocês verem em casa depois com mais tempo. Vou passando devagarzinho assim. Ai, vocês fazem aí o print. Porque senão vai ficar muito difícil pra ler tanta coisa, né? Mas olha isso. Tem manicure, sobrancelha, podologia, terapia holística. Medicina tradicional chinesa. Piscina, academia, pilates, fisioterapia, toalhas. Também tem assim, ó. É, pacotes, né? 20 banhos, 600 reais. Entendeu? Esses pacotes eu já acho que é melhor pra quem mora aqui em Poços, né? Ou não, né? Também tem aqui tipo pacotes, ó. Day Spa. Um banho de ofurô. Massagem com pedras. Hidratação com massagem. Uma ducha. Vicky com massagens. Tem vários. Ah, tem um de aniversariante. Vamos ver. É um banho termal aromático. Uma massagem relaxante. Uma reflexologia. Hidratação com massagem facial. Hum, gostei. Tem vários tipos de drenagens também, ó. Bom, gente, como eu disse, vão fazendo print aí pra vocês conseguirem ler direitinho o que é que tem. Nós vamos tentar escolher agora o que é que a gente vai fazer aqui. Tem muitas coisas, ó. Aí tem aqui as informações em português e em inglês. Informações importantes. Ducha Vicky Massagem. Olha isso que legal. Uma sessão de ducha Vicky. É uma experiência sensorial única e completa. Uma terapia que alivia as tensões e o estresse, promovendo reequilíbrio físico e mental. Deitado na maca, o cliente irá receber uma massagem relaxante juntamente com jatos de águas termais sulfurosas por todo o corpo, promovendo uma sensação extrema de relaxamento. Olha o jeito que é a cama. Deve ser muito legal. Olha o tanto de escada. Nós vamos subir ali agora, que é pra gente ver o museu, onde tem aqui os aparelhos que eram usados na época. Como eu disse pra vocês, em 1931, foi o primeiro no Brasil com águas termais a fazer tratamento. Aí nós decidimos fazer o quê? Só o banho mesmo. O banho que é da água quente, tem mal. E cada um vai numa cabine separada. Tem muitas salinhas, muitas coisinhas pra todo lado. A gente nem sabe pra onde é que vai primeiro. Estética, inalação. Olha que linda. Ai, aqui é a lojinha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ai, que legal. Ai, eu adoro essas coisas. Ó, que linda. Que é basicamente loja de sabonetes, essas coisas. Minha mãe já quer tirar uma foto de bruxinha. A minha bruxinha favorita tá ali, ó, se preparando. Tô chegando. Ó, minha mãe já tá deixando aqui o autógrafo dela. Claro, com certeza. Opa, só sei escrever assim. Vou botar a minha capa agora. Fazer aqui, né, tal? Uma magia. Na verdade, o que eu quero dizer é um difusor de brilhante. O primeiro tá assim, você vai pôr a essência de pibrioca. Nesse primeiro, tu vai isso. O segundo, você vai pôr de pimenta rosa. Que é 10% de essência, 20% de água e 70% de águas cereais. Agora, o dentro rosa foi no segundo. Tá, vamos lá. Mãe, chega desse lado aqui, por favor. Aqui? Até aqui, já pôs. Já pôs, pôs. Fiz um pouquinho. Pôs, agora é o álcool. Agora é o álcool de cereais. Álcool de cereais. Até nessa, ó. Isso, até o último tracinho. Aí, agora você vai pegar e mexer assim. Sim, mesmo. Você vai querer o frasco dourado ou prato? Dourado. Por favor. Pode mexer mais. Mexer. Mexer, mexer. Mexer bastante. Mexer, mexer no químico, espelho um pouco. Mexer mais um pouco. Aí. Ficou ótimo. Parcota no lacinho. Depois nós vamos escolher, tá? Vamos escolher aqui o palitinho que tá lá. Pode ser essa cor aqui, castanho, esse branquinho. O preto. Qual que você quer? O branco ou o natural? Natural. Feitiço pronto. Deixando aqui o meu autógrafo também. Descobrimos um lugar aqui que eu não sei bem o que que é esse não. Ah, inaladores. São inaladores. Eu não sei bem como é que funciona, né? Mas não tem ninguém aqui. Mas pronto, já fica aqui mais uma dica. Salão de beleza. Muito bem. Gente, aí tem esses corredores aqui, ó. Enormes, ó. Com várias coisas. Cheiro bom. Vamos ver o que é que é ali na frente. Que é a hidrologia masculina. Saunas e duchas. Aí, por ali. Olá, boa tarde. Gente, olha. Saia de avaliação. Não pode fazer barulho aqui não, viu, gente? Vamos começar por aqui. Olha aqueles aparelhos mesmo antigos. Olha, tipo aquele de fazer exercício pra perna. Fisioterapia, tipo, academia, né? Olha. Pezinhos. Tem muita coisa aqui, gente. É muito... Olha. Olha, isso aqui parece uma célula colocada num touro. Olha os detalhes. É, tipo, uma célula mesmo. Pezinhos. Ah, aqueles aparelhos, sabe? Pra pessoa andar. Muito interessante, né? Minha mãe gosta de ficar olhando pela janela. Nossa, olha essa vista. Olha isso. Olha pelo morro, um prédio. Nossa, aquele homem lá. Corajoso. Olha que vista mais maravilhosa que tem daqui. Vamos terminar de ver aqui pra gente procurar comida. Tô com fome. Boa tarde. Olha os detalhes. Tu vai falar essas coisas. Não é? Sim. Ele gosta de coisa antiga. Olha essa máquina. Nossa senhora. Isso aqui era, tipo, principalmente uma academia. É uma aula de meganoterapia. Que é uma sala de fisioterapia com máquinas antigas. Aqui, ó. Fisioterapia. Bicicleta. Os negocinhos aqui. Não sei. Eu vejo isso estranho. Eu fico meio com medo. Parece aqueles hospital psiquiátrico. Ai, credo. Esses botões aqui, ó. Liga os equipamentos. São esses equipamentos. Mas, claro, né? Só pode ser ligado com o acompanhamento do fisioterapeuta. De alguém que sabe manusear todas essas máquinas. Muito interessante. E elas estão tudo funcionando ainda? Funciona? Ai, maravilha. Obrigada. Tchau. E todas funcionam, gente. Olha que bacana. Muito louco, né? Vamos lá pra baixo. E esse teto maravilhoso. Olha, ele aqui tá mais pertinho. Dá pra ver cada detalhe. Muito lindo, né? Muito bonito. E ali. Vamos ver o que tem aqui. A hidrologia feminina, saunas e duchas. Uma outra máquina. Um elevador daqueles assustador. Olha a vista dessa outra janela. E vai começar a chover. Vamos tomar um chazinho de hortelã agora. Pra experimentar. Aqui tem esses travesseiros de ervas. Gente, eu amo muito esses travesseiros. Eu tinha um de eucalipto que ajuda a abrir o nariz, ó. Nessa lojinha de ervas aqui. Tem bastante coisa. Nossa, eu super indico esses travesseiros de ervas. Estão muito bons mesmo. Tem ervas, tem chás, tem tudo. Shampoo em barra, condicionado em barra. Ainda nunca experimentei, mas tenho vontade. Pode ser um bom. Ainda nunca experimentei, mas tenho vontade. Ainda nunca experimentei, mas tenho vontade. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos danos de vida. Só a branca que apaga de novo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos danos de vida. Muitas felicidades, muitos danos de vida. Muitas felicidades, muitos danos de vida. Vai até cansar pra soprar. Olha, soprar, pagou de dor. Olha, tem um soprinho. Pronto. Pronto? Vai pedindo, vai pedindo.